Nós ficamos 5 anos com a Corsario, até 97. Então vocês mudaram de nome pra Corsario. É, aí exatamente, que era Santuário Band, mano, esse negócio de Santuário Band e tal, a gente gostava muito do livre-arbítrio, como um Corsario do Rei. O nome da música foi por causa dessa música, Corsario do Rei e tal, de resgatar aquilo e trazer de volta pra aquele que é o necessitado, que eu preciso não só no físico, mas na alma, no espírito. E aí o nome ficou Corsario, a gente achou legal, a gente criou um layout, achou, pô, legal, esse nome é bacana. Nós somos a primeira banda, cara, a primeira. Isso aí eu tenho prova disso, porque o próprio Zé Bruno na época falou isso pra gente, que o resgate foi fazer depois, quando viu. Nós somos a primeira banda no Brasil, gospel, a fazer um pano de fundo e colocar no fundo de palco. Ninguém tinha feito isso. A gente criou uma bandeira, a gente fez uma bandeira de 10 por 6. Uau! Mano, grande, a gente tinha, a nossa meta era grande, velho, mas era visionário. 10 por 6? 10 por 6, a gente chegava, só que a gente só tinha Corsario grandão assim, e a gente tinha as laterais sobrando, então chegava nos lugares, eram menores, a gente dobrava a bandeira e fazia. Mas assim, a gente já sonhava com, a nossa sonha era só tocar no SOS da vida. Entendi. Tanto que em 95 a gente ganhou um festival da rádio, Manchete, na época, com a música Autor da Vida, que essa música é minha, eu escrevi em 94 essa música. E a gente, só que era uma versão balada mais pesada, com guitarra, não era violão e tal, como foi no Acústio G3. E aí a gente ganhou e abriu o SOS em 95. A banda começou a rolar. Nisso a gente estava abrindo. Quando a gente ganhou o festival e começou a tocar de uma forma mais acentuada, a gente começou a abrir para as bandas, o Resgate, o G3, o Cátio Barnea, tocavam muito nesse lance que eu falei das igrejas, na época da Renascer e tal. Então eles faziam muitos evangelismos, São Paulo e fora. Inclusive muitas igrejas estavam abrindo para outros estados e tal. A gente começou a viajar, a abrir para essa galera. A igreja mandava a gente. E tinha eventos em que, por exemplo, poxa, como por exemplo o G3, o Manga era pastor. Às vezes aparecia um dia antes, o Manga tem que estar em uma reunião de pastor e não sei o que, o G3 não pode tocar. Aí eles começaram a mandar a gente. A gente começou a virar a banda de rock, substituta dessas bandas de rock, do Resgate e tal. E a gente começou a crescer na ideia, cara. Começamos a crescer, a galera começou a curtir o som e tal. Até que em 97 o Feijão bateram e falou, mano, eu vou embora, vou para os Estados Unidos, quero tentar minha vida lá e tal. A banda parou, porque a gente era tão amigo, tão brother, que não tinha por que ter outra pessoa, entendeu? Aí a banda parou e eu comecei a fazer louvor na igreja. Só beck vocal. Eu era da Zona Leste, morava na Zona Leste. E eu comecei a fazer louvor. Lá na Renascer? Na Renascer. Até então eu estava lá. Fiquei na Renascer até 99. Ainda com o G3 já, mas ficamos até 99. E aí em 97 eu comecei a fazer louvor. Eu peguei o meu baixo, um dia indo para a igreja, Deus falou assim, foi muito louco. Deus falou assim, foi muito audível. Deus falou assim, dá o que você tem, porque você não vai precisar dele, para onde eu vou te levar. Uau. Foi muito forte. Mano, era a coisa mais cara que eu tinha na minha casa, era o meu baixo. Um XB500 da Washburn. Que não era um grande baixo, mas era o único que eu tinha. Sim, sim. Cara, tipo assim, eu morava sozinho, eu não tinha televisão, eu não tinha micro-ondas, eu não tinha fogão, eu tinha ganhado uma geladeira velha. Tipo, eu tinha que ficar comprando miojo. A minha vida foi comer miojo, o que eu mais comi na minha vida foi miojo. Depois consegui comprar um fogãozinho velho, de duas bocas. A minha cama foi doada, eu não tinha cama, eu ganhei uma cama ortopédica, aquelas camas para quem tem problema de coluna. Eu fiquei dormindo uns cinco anos numa cama dessa. Então assim, eu não tinha nada, eu guardava meu dinheirinho para comprar o meu baixo. E Deus falou assim para mim, vai lá e doa para a igreja, dá para a igreja. E eu tocando, fazendo beck, eu nunca me esqueço, tinha uma banda muito conhecida na época lá, de louvor, chamada Banda Cell. Mas tipo, mano, era uma banda top de louvor assim da igreja. Imagina aquela banda, só os negão tocando assim, swing, sabe? Bonito para caramba. Eu sempre gostei da black music, aquela coisa diferente de soul, de blues e tal. E os caras assim, eram muito legais e tinham uma presença de Deus, eram muito sérios. E aí eu comecei a fazer beck para eles e tinha uma outra banda que tinha um baixíssimo que não tinha baixo. Lá à igreja, eles sempre tinham que pedir emprestado, eu não sabia e tal. Aí no dia que foi, numa terça-feira cara, num culto terça-feira, eu fui lá e dei meu baixo para a igreja. Na semana seguinte, eu vi o menino com baixo, a igreja deixou o baixo com ele para ele poder tocar, ele tinha baixo para tocar. Eu falei, poxa, é isso, hein? Eu nem imaginava nada. Tipo, que legal, Deus fazia todo o coração. Cara, que benção, eu não estou usando. Eu não estou tocando com mais ninguém, apesar de amar o baixo. poxa Deus, vou deixar de estudar. Eu sempre fui meio, enquanto eu estava com baixo, eu estudava todo dia, ficava tocando, mesmo sem tocar em lugar nenhum, ficava em casa estudando e tal. Mas, sabe quando você sente que vai vir uma mudança? Sim. O vento está soprando? Não tenho a mínima ideia, cara. Mas beleza, estava ali, comecei a fazer muito trabalho na igreja, de quarta-feira, tinha o culto das irmãs, das mulheres, mas à tarde tinha uma galera que ia orar, muita gente de rua. Eu levava a gente para casa, uma vez eu levei um cara que tinha AIDS, eu levei ele para casa, fui descobrir depois, e quando ele foi embora, deixou um bilhete, falou assim, me perdoa, roubou o meu relógio, na minha casa, eu morava na Vila Prudente, falou, me perdoa, tive que levar o seu relógio para pagar a minha dívida, com a droga no bairro, não sei o que, barará, barará. Fechou um bilhete de desculpa. Mano, eu nunca me esqueço, presta atenção, eu tinha, meu copo, era aquele copo do McDonald's, eu não tinha copo, meu copo, era aquele copo do McDonald's, de tomar de plástico, não, aquele de plástico transparente, na época era aqueles top, eram melhores. Foi a única vez que eu fui no McDonald's, nesse inteirinho, dessa época da minha vida, eu fui comer McDonald's com 18 para 19 anos, até então eu não conhecia McDonald's, eu fiquei uma vez comi, depois fui comer de novo, três anos depois, e quando eu comi, eu levei esse copo para casa, que era o copo que eu tinha, eu tinha dois, três copos desse aí, eu não tinha copo de vidro, nada, eram esses copos do McDonald's, que eu levei para casa para poder tomar, não tinha como ficar comprando copo, prato, eu tinha, sei lá, dois pratos, morava eu e meu irmão, na época a gente morava junto, eu trouxe meu irmão para São Paulo, e esse cara foi embora, deixou um bilhete, escreveu assim, eu tive que levar, desculpa, eu tive que levar o seu relógio, mano, tipo, o único relógio que eu tinha, tipo, sei lá, custava 100 conto na época, levar o seu relógio, para fazer a vida, e eu tomei num copo daquele McDonald's, não beba nele, porque eu tenho AIDS, mano, e aí? Muito louco isso, passou uma semana, o cara foi lá na igreja, bateu na porta da igreja, porque a gente ajudava a galera, bateu na porta da igreja, ele falou assim, eu vim aqui te devolver, me deu 50 reais, eu não consegui dormir, eu quero sair dessa vida, das drogas e tal, e a gente chorou com ele, nunca mais ouviu o cara, mas sabe, a gente tinha muito esse lance, a gente começou a trabalhar o lado social, ajudar, eu era muito novo, então eu estava engajado naquilo, como a gente busca ser até hoje, mas aquele primeiro amor, pulsava na gente, e a minha alegria era fazer isso, e estar na igreja, estar no culto, então, onde tinha culto, e tinha louvor, ô PG, quer fazer o beck aqui e tal, eu nunca ministrava, eu sempre fazia os becks, cantava e tal, eu decidi ficar, realmente de lado, até que um dia, cara, fazendo o beck na igreja, numa sexta-feira, é, num culto de evangelismo, o Valtão foi me procurar na igreja, dezembro de 97, falou, tudo bem e tal, eu já conheci, a gente era brother, porque o fato do Corsário, aquela coisa toda, falou, mano, a gente sempre gostou muito do Corsário, cara, e assim, vou ser direto com você, o Manga está indo embora, ele está saindo da banda, e a gente quer fazer um teste com você, a primeira pessoa que a gente pensou foi você, porque você tem um perfil roqueira, aquela coisa toda e tal, crente, não sei o que, tá bom, Valtão, vamos lá, só que eu vou orar, tá bom, vou ver se é vontade de Deus para a minha vida, eu fiquei uns 3, 4 dias orando, buscando, né, falando com Deus, já era namorado da minha esposa, que hoje é minha esposa Rosana, oramos e tal, e aí Deus falou, confirmou para mim, cara, falou assim, eu não tinha dito para você, que você não ia precisar daquilo onde você estava indo, porque eu fui para o G3 para cantar, não para tocar baixo, sim, e eu não me sentia, eu me sentia mais baixista do que vocalista nessa época, então assim, cantava e tal, mas eu gostava, eu me sentia baixista, e Deus falou, não é isso que você vai usar lá, eu te chamei para um outro propósito, e aí começou, cara, eu fui fazer o teste no G3 em dezembro de 97, disseram que ia fazer teste com outros, nunca fizeram, aí na semana seguinte me chamaram de novo, aí eu fiquei, deu dois meses, a gente começou a ensaiar, e começou a ver, veio a ideia de criar o acústico, né, a gente já tinha uma ideia de fazer um CD, ficou naquela história, como vai fazer e tal, eu comecei a, continuei a turnê do Indiferença, porque o Indiferença estava rodando, fiquei um ano fazendo a Indiferença ainda, e o acústico saiu no final de 98, e aí começa a história, tudo aí, tudo vai se linkando, desde o início da minha trajetória, até chegar aí.